História sempre foi uma das minhas matérias favoritas na época de escola, mas o primeiro assunto que me fez apaixonar por ela foi a Grécia Antiga. Entender as bases da sociedade ocidental moderna e aprender sobre grandes filósofos era legal, mas não tanto quanto descobrir um mar de contos, lendas e mitos heróicos que humanizam deuses e mostram o confronto do divino com o mundano. Com tantos séculos de histórias e tantos arquétipos criados, não havia dúvidas que o mundo dos videogames abordaria tanto esse tema em suas tramas. Após fazer uma pesquisa com mais de 70 títulos, decidimos fazer um pior ou melhor de jogos baseados na mitologia grega. Vamos para os nossos critérios, prestem bastante atenção. As notas apresentadas são baseadas no agregador de notas Metacritic, jogos sem notas no site foram desconsiderados. Em caso de desempate, nós usamos a nota do público para desempatar. Não consideramos jogos mobile, somente de consoles caseiros, consoles de bolso e computadores. Consideramos jogos adaptados, baseados e inspirados em mitos gregos. Então, espere por umas loucuragens. Para dar espaço para outros games, nós juntamos os três primeiros jogos da franquia God of War em um só. Se você tem uma opinião diferente, só deixa a sua lista aí nos comentários que iremos ler tudo. E se gostar do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, para não perder nenhum dos conteúdos maravilhosos que a gente posta aqui no Voxel. Então, vamos começar com os piores. God Mode, lançado em 2013, é um shooter em terceira pessoa que nos coloca na pele de um deus antigo que virou humano pela tirania de Hades. Agora, ele deve sair do labirinto do deus do submundo para não ser condenado eternamente. Devo admitir que a história aqui é só detalhe. O foco mesmo é no tiroteio desenfreado cooperativo para até quatro jogadores, habilidades especiais e upgrade de armas. Vale dizer que a gameplay usa como base a de RPD The Game, lançado no mesmo ano, que já apareceu nesse nosso quadro quando falamos os piores e melhores jogos baseados em filmes. E o destino de God Mode não foi nem a condenação eterna, mas sim o ostracismo. Ainda que elogiado pelo baixo custo, pelo level design e pela diversão co-op, ele foi criticado pelos inúmeros problemas técnicos e pelo baixíssimo valor replay, rendendo a ele 58,6 de nota. Rise of the Argonauts, lançado em 2008, apresenta a história de Jason, conhecido como Jazão no Brasil, que junto dos Argonauts vai em busca do Velocino de Ouro, mas tomando liberdades criativas pelo caminho. Ele é um action RPG em terceira pessoa, que divide seu tempo entre exploração e diálogos com porradaria. Há upgrades que podem ser feitos e uma pequena variedade de armas para serem usadas. Para os analistas, sua história, trilha sonora, visuais e sistema de upgrades são bons. Mas os inimigos ficam muito longe uns dos outros durante o combate, as batalhas com chefões são muito fáceis, os diálogos são extremamente longos, há muitos bugs e crashes, a atuação é bem fraca e a câmera é um grande problema. Sua nota é 56,6. Chegamos ao pódium dos piores, começando com o terceiro colocado, Hercules the Legendary Journeys, lançado em 2000. Ele é baseado em uma série de televisão de mesmo nome, que por sua vez é baseado no personagem Hércules, semideus filho de Zeus. Sua jogabilidade é de um action-adventure 3D, como muitos jogos lançados para o Nintendo 64 naquela época. Não só o título foi um fracasso comercial, como de crítica também. Os analistas não gostaram nem um pouco do fato dele copiar diversos elementos de Ocarina of Time, de seus puzzles serem extremamente fáceis, de ter muito backtracking e ter a primeira metade de sua história bem lenta. Sua nota é 55. É agora que meus amigos otakus vão chorar. Em segundo lugar temos Sensei, Brave Soldiers, lançado em 2013. Ele é um game de luta 3D com mais de 50 personagens disponíveis, muitos deles sendo versões diferentes dos 5 cavaleiros principais, com outras armaduras, mas golpes únicos. E já que estamos falando de mitologia grega, Athena, Poseidon, Hades, Thanatos e Iptos são jogáveis. Os gráficos são fiéis com a série, há uma grande variedade de personagens, diversas coisas para serem desbloqueadas e um longo modo história. Mas as mecânicas de luta não têm profundidade, o modo história não é amigável com novatos e as batalhas contra a CPU são tediosas. Sua nota é 55. E em primeiro lugar temos essa bomba, que foi um fracasso tanto no mundo dos videogames quanto no cinema. Clash of the Titans, lançado em 2010, traz a mesma história do filme, com Perseu tendo que derrotar a fera marítima Kraken, em meio a intrigas entre os deuses. Seu combate é um hack and slash com alguns quick time events. Além de espadas, o jogador pode usar também punhos, arcos, ossos e até caudas de escorpião. E vamos para o espancamento. Seu combate é raso e repetitivo, a atuação é bem ruim, o sistema de upgrade de armas é sem sentido, a câmera bugada e juntar os colecionáveis é trabalhoso. De positivo, dá pra dizer que ele é bem fiel ao filme e as batalhas contra chefões trazem uma certa variedade na jogatina, mas isso não foi o suficiente para livrá-lo da fúria de Zeus. Sua nota é 41,5. Aproveite a nossa não tão querida medalha de cocô. E agora, vamos para os melhores. Em quinto lugar, Assassin's Creed Odyssey, lançado em 2018. O game leva o jogador a 430 a.C. para acompanhar a guerra do Peloponeso entre atenienses e espartanos. O personagem principal pode ser homem ou mulher e é um mercenário que trabalha para os dois lados do conflito em uma tentativa de reunir sua família. O game conta com diversas figuras históricas, como Pitágoras, Sócrates e Sófocles, e com algumas criaturas mitológicas, tipo a Medusa, Ciclopes e Minotauros. Um dos diferenciais em relação aos jogos anteriores da série são seus diversos elementos de RPG, como árvores de habilidade, diversas opções de diálogo, ramificações de história e finais múltiplos. Além disso, ele também introduz novos sistemas, como o de notoriedade, que faz com que mercenários te caçem se você realizar assassinatos ou roubos na presença de outros, e a possibilidade de criar relações românticas com NPCs. E o que os analistas acharam? Gostaram das mecânicas de RPG, da história com teorias da conspiração, do sistema de combate aprofundado, dos protagonistas cativantes e do modo exploração. Por outro lado, eles não curtiram os diversos bugs, revelações importantes para a franquia foram jogadas para missões secundárias, o ritmo lento do começo da história e a repetitividade das atividades extras. O jogo acabou ficando com 85,3 de nota. Zeus, Master of Olympus, lançado em 2000, ficou em quarto lugar na nossa lista. O título, publicado pela Sierra Studios, é considerado parte da série City Building, formada por games de estratégia do tipo construção de cidade, situados em eras antigas. Por se passar durante a Grécia mitológica, há algumas especificidades, como a presença de diversos deuses olimpianos e criaturas bizarras. O jogador pode criar e governar cidades-estados, cuidando de diversos aspectos para que ela cresça e desenvolva, como estruturas, plantações, comércio, educação, entretenimento e, claro, religião. Inclusive, adorar um deus pode gerar bênçãos que beneficiarão sua capital. Como é de se esperar, o título foi extremamente elogiado. Os analistas gostaram de sua jogabilidade simples, mais afinada, divertida e viciante. Um ano depois, em 2001, ele recebeu uma expansão chamada Poseidon Masters of Atlantis, que trouxe a cidade perdida de Atlântida ao game. Faltou falar a nota do jogo base, né? Ele ficou com 87. Em terceiro lugar, temos Enhander, lançado em 1997 para o PS1. Ele é um side shooter em que o jogador controla um piloto de nave que deve acabar com todos os inimigos no caminho. Há uma boa variedade de armas que podem ser usadas durante a aventura e cinco modelos de nave diferentes, sendo dois desses secretos. Seus gráficos são 2.5D com pequenas partes em 3D e há cutscenes pré-renderizadas. Tá, mas o que isso tem a ver com a mitologia grega? Mesmo se passando em um futuro distante, a história é baseada no mito de Selene e Edmião. Selene, deusa da lua, se apaixonou pelo rei pastor Edmião, que também se apaixonou por ela. Os dois acabam ficando juntos, mas Endmião acaba condenado ou recompensado com um sono eterno, com Selene visitando ele sempre que pode. No jogo, há uma guerra entre colônias da terra, chamada Sodom, e da lua, chamada Selene. Com tudo isso dito, o que falta falar é a opinião dos críticos. Ele foi muito elogiado por conta de sua jogabilidade shoot'em up, variedade de opções e seus lindos gráficos, mas criticado por sua curta duração e a falta de um modo para dois jogadores. Ele levou a medalha de bronze com 89 de nota. Levando a medalha de prata, temos Hades, jogo lançado em 2020. A história acompanha o jovem príncipe do submundo Zagreo, cujo objetivo é sair do inferno, contando com a ajuda de seus primos e tios olimpianos. O problema é que seu pai Hades não está nem um pouco feliz com sua decisão e fará de tudo para impedir sua escapada para o mundo superior. Ele é um roguelite, o que significa que sempre que o jogador morrer, terá que recomeçar toda a aventura novamente, mas recebendo alguns itens de sua última tentativa para melhorar suas habilidades. Hades possui variedade em todos os aspectos possíveis, com personagens, armas, inimigos e áreas. Sempre que falha em seu objetivo, novos diálogos estarão disponíveis que desenvolverão melhor a trama e a relação entre os habitantes do lugar. Hades foi um completo e absoluto sucesso de crítica e público, concorrendo e até vencendo diversos prêmios de melhor jogo do ano. Para os analistas, a forma de contar a história destaca ele de outros jogos do gênero, seu universo e todos que nele vivem são bem desenvolvidos, o combate permite diversos estilos e abordagens diferentes e o pós-game é lotado de conteúdos e desafios. Para alguns, a história se desenvolve de forma lenta, o que vai de encontro com a jogabilidade frenética, mas isso é só uma gota nesse mar de elogios em que Hades se encontra. Sua nota é 93. E em primeiríssimo lugar, a trilogia God of War lançada entre 2005 e 2010. Como dito nos nossos critérios, que eu tenho certeza que você não pulou, você ouviu tudo certinho e já sabia disso, nós juntamos os três primeiros jogos principais à franquia para dar espaço para outros games e mesmo assim ninguém conseguiu desbancar a franquia da Sony. Os games acompanham a história de Kratos, um ex-capitão do exército de Esparta e seguidor de Ares e um semideus filho de Zeus que busca a vingança dos deuses olimpianos após ser enganado por Ares e matar sua esposa e filha. Com o passar dos jogos, Kratos não só caça como mata a maioria das criaturas e divindades que cruzarem seu caminho. Os três games são hack and slashes com puzzles e quick time events. Há diversas armas diferentes que podem ser usadas para matar os inimigos e alguns personagens para se conversar pelo caminho, mas eles não são exatamente confiáveis. Ainda que o arsenal cresça conforme a jogatina passa, uma arma não larga o nosso protagonista de forma nenhuma, as lâminas do caos. Os três foram sucessos completos de crítica e público. O primeiro jogo foi elogiado por seus gráficos, sons, história e gameplay, ficando com 94 de nota. O segundo foi elogiado por melhorar o que era bom no original pelo ritmo, gráficos, sons, quantidade de chefões e tamanho dos níveis, ficando com 93 de nota. Já o terceiro foi elogiado pelo combate com boas variedades, pelos visuais, senso de escala, batalhas contra chefões desafiadoras e conclusão para a trilogia, ficando com 92 de nota. Usando a boa e velha média aritmética, a nota dos três jogos juntos é 93, então dividam aí só a medalha de ouro. E decidimos colocar Age of Mythology lançado em 2002 como menção honrosa nesse vídeo. O game de estratégia em tempo real poderia ter entrado na nossa lista por sua alta nota, 89. Mas há um porém, ele não é sobre mitologia grega, mas sim sobre diversas mitologias. Bem, pelo menos vale a citação. E confira agora a opinião da galera do Vox de qual o melhor e o pior jogo de mitologia grega. Então foi esse o pior ou melhor dessa semana. O que você achou do vídeo? Gostou? Discorda? Comente aí embaixo que nós vamos ler tudo. O melhor mais frente é isso que você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo, tanto no Instagram quanto no Twitter em arroba Francesco Simões. Se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, live e muitos outros conteúdos que a gente posta aqui no canal do Vox Vou indo nessa por agora. Fui! Não, não!